O que é o mundo? O que é o mundo? O que é o mundo? O mundo? O mundo? A vida? A vida? A vida? A vida? Os Estados Unidos? O que é o mundo? O que é o mundo? O que é o mundo? Um movimento, um movimento, um movimento. Um movimento, um movimento, um movimento. Um movimento, 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 um a 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?